Então aqui a gente já tem as mídias biológicas, todas elas dentro, fiz uma separação aqui, aqui a gente tem a bomba já, e já vamos colocar também a filtragem mecânica, então aqui a gente tem a filtragem biológica. Por enquanto a gente colocou essa quantidade de mídia, mas vai ser mais ou menos até que assim só de mídia, para fazer aí a nitrificação do sistema. A água, a água vai entrar por aqui, e aqui vai estar, está em nível com o sistema, com a água que está aqui. E daqui vai ir para o nosso sistema aquapônico. Já estamos aqui com a nossa filtragem mecânica no local já. Qual é o correto na filtragem mecânica? Olha, a filtragem mecânica ela nunca deve ficar acima da água, acima da linha da água, por exemplo, ela ficar só pegando a água da mangueira, nesse caso assim, nesse exemplo. E a água ficar embaixo, ela vai saturar mais rápido. Qual é o correto? Ela vai ficar abaixo da linha da água. A água está aqui, e a filtragem mecânica está abaixo dela. Vai demorar mais tempo para saturar. E com isso, vamos ter menos manutenção no filtro. Agora, vamos abrir aqui o sistema, para completar a água do filtro. Terminou de encher o filtro agora. E veja que a água aqui da piscina está no mesmo nível do filtro. Com quatro dedos, mais ou menos, daqui da borda até embaixo, para evitar o transbordo. Agora a gente vai ligar a bomba e vai mandar a água para o sistema aquapônico. Bomba ligada, em funcionamento. Agora veja aqui, que ela está indo para o sistema aquapônico. Por enquanto aqui, pessoal, a gente está fazendo só os testes. Como é que vai ficar o funcionamento. Depois a gente vai ajeitar direitinho. Ela vai passar aqui no sistema aquapônico. Vai ter alfaces aqui. E ela sai aqui, ó. No outro lado, da retirada da água. Então o que acontece? A água sai para o filtro lá e volta nessa outra ponta.